Aqui em Pereira de Santana, que é uma coisa bem rápida, mas foi suficiente para causar muitos estragos na cidade. O conjunto Pereira 6, no entorno da Avenida Transnortestina, foram bem afetados, com queda de muitas árvores, inclusive teve casa e também rede de energia atingida. Bom, o Felipe Pereira está por lá e vai trazer os detalhes para a gente, porque eu fiquei recebendo pelo WhatsApp, porque daqui um monte de vídeo, um monte de foto. Se a gente já se assusta daqui, demora aí, a situação vai ser tudo bem complicado, né? Com certeza, Adilson. Por aqui, o cenário é de destruição. Já já vou mostrar alguns detalhes aqui, porque desde hoje cedo, algumas equipes da Coelba, de empresas de internet, da Prefeitura, estão aqui exatamente removendo essas árvores que caíram da rede elétrica, até em casas também, em um bar. Como você falou aí. Só deixa eu dar um testemunho pessoal aqui, porque eu também peguei essa chuva, Adilson. Coincidiu exatamente na hora que eu estava saindo ontem da TV, indo para a minha casa. E eu vou te dizer, a chuva foi rápida, mas foi uma chuvarada. Eu quase tive que parar o carro no lugar de tanta chuva ali. Os limpadores do para-brisa não estavam dando conta de tanta água. E eu peguei muitas ruas alagadas, viu? Da televisão ali, até o 35B, onde é que eu moro. Mas o Conjunto Teracês, onde a gente está falando ao vivo, foi uma das regiões mais afetadas. A gente teve relatos também de alagamentos na Maria Quitéria. Teve condomínios também que tiveram teto de garagem arrancados por causa do vento. E ventou muito aqui também, viu, Adilson? Vou pedir para o João mostrar aqui, olha só. A gente está em frente a exatamente um local onde várias árvores caíram. Aqui dá para contar tranquilamente com pelo menos quatro árvores. Eu estou vendo essa daqui, que está pertinho da gente. Tem uma outra ali, depois daquela placa de fiscalização eletrônica de velocidade. Tem uma outra árvore, que aquela árvore ali atingiu aquele bar. E tem uma outra aqui desse outro lado, que caiu também, e atingiu uma casa. Logo mais cedo, a gente até participou do Jornal da Manhã aqui, mostrando e trazendo esses detalhes, exatamente do trabalho das equipes e também desses transtornos todos causados por essa chuva muito rápida, só que muito violenta também. E mais cedo, a gente conversou, vou pedir para o João mostrar aquele bar novamente, como o seu rock, que é proprietário daquele estabelecimento, que estava aqui na hora, quando tudo aconteceu. O depoimento dele foi forte e acompanhe exatamente o que ele disse, o seu rock. E também tem a Dionara Cristina, que é professora e é mãe da dona de uma dessas casas aqui, que foram atingidas pelas árvores. Acompanhe como o pessoal falou. Susto grande, muito grande. Viu o posto caindo, o ave caindo, eu vi tudo. Estava trabalhando na hora. A chuva foi muito forte no espaço público. Foi forte e vento, muito vento. Foi muito vento. E o susto foi grande. O susto foi grande. Quem se feriu? Não. Graças a Deus que não, né? Que Deus estava na frente. Que o negócio foi sério. O negócio foi sério e grande. Mas o Graçal reagiu na hora, diante de toda essa situação, a árvore caindo. Imagino que o barulho... O barulho e fogo, o posto caindo. O medo mais foi o posto. Não foi tanto por o vento, o posto caindo. Aí a gente vê no fogo. Caiu o fogo na nossa frente aí. Casa em si, a gente não tem noção ainda da real situação, porque os bombeiros aconselharam que a gente não entre, enquanto não remover a árvore. Mas, aparentemente, foi mais o telhado mesmo. Parece que só abalou o telhado. O susto daqueles, quem estava na casa na hora? Muito susto. Estava minha mãe, meu sobrinho e meu irmão. Minha mãe, meu sobrinho dentro de casa. E meu irmão, lá que começou a chuva, o vento, ele veio e tirou o carro debaixo da árvore para evitar que caísse galhas em cima. Foi só o tempo dele tirar. De dentro do carro, ele presenciou a cena, a árvore caindo. Falta bem, ninguém se feriu. Ninguém se feriu. Só foi o desespero, porque como caiu a árvore cá também em cima da fiação, é alta tensão. Tinha muita água acumulada aqui, o fio dentro da água. E ele ficou sem poder descer do carro para vir em socorro de minha mãe e de meu sobrinho. E aquele desespero, mas aí, de lá do carro, ele conseguiu visualizar ele na parte de cima da casa. Que estavam bem, sinalizaram o que estava bem. E assim que possível, a cueva chegou a dar energia a ele e poder tirar ele do outro. Pois é, infelizmente, aí nos depoimentos fortes que a gente pode ver, ouvir dessas duas pessoas, infelizmente fica o prejuízo. Mas o bom até agora é que, assim, damos materiais apenas. A gente não tem nenhuma informação, Adilson, exatamente de pessoas feridas ou alguém que pode ter se machucado com maior gravidade, exatamente por causa dessas chuvas. Vocês estão vendo, pessoal, que a gente está aqui na região, ainda da BR-116, mas já nesse trecho urbano aqui, da Avenida Transnodestina. E nesse trecho, que mais a gente vê por aqui, são árvores caídas. Vou pedir só para o João apontar, que eu irei para cá mais um pouquinho, e lá para frente, depois daquelas outras árvores à esquerda, que a gente consegue ver ali, mais cedo eu passei por lá e eu vi árvores caídas, eu vi placas de outdoor também no chão e até mesmo um muro caiu ali naquela região. Então, a chuva afetou muito toda essa região onde a gente está falando ao vivo aqui, principalmente o conjunto do Feira 6. Até a pista aqui, da Avenida Transnordestina, nesse trecho urbano da BR-116, acabou ficando interditado parcialmente, depois dessa chuva, exatamente pela queda das árvores. A Polícia Reloviada Federal chegou a estar aqui, a vir até aqui, exatamente para tentar controlar melhor o trânsito e evitar maiores acidentes com os motoristas, por exemplo. Uma outra informação que a gente tem é que equipes da Coelba estiveram aqui também e também do Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura. Assim que ocorreu essa chuva, assim que ocorreu a queda das árvores. Então, desde ontem, a gente consegue acompanhar o trabalho do pessoal, porque ainda tem serviço e muito serviço por aqui. Acaba sendo um serviço difícil, trabalhoso, porque imagine você retirar uma árvore desse tamanho daqui. O pessoal, com o auxílio de motosserras, acabam tendo que cortar pedacinho por pedacinho, carrega caminhão, sai daqui, enfim. É um trabalho bem complexo, mas, pelo que a gente está vendo aqui, depois da chuva, os estragos ficaram, mas, aos poucos, a vida vai sendo retomada por aqui. A nossa solidariedade, claro, às pessoas que acabaram ficando no prejuízo, e a gente segue acompanhando, torcendo para que, se chover, o sertanejo não pode reclamar da chuva, mas, se chover, que não seja tão forte assim. Né, Adilson? Volto com você.